Em nosso tempo, nada é mais obsoleto que uma visão de futuro. O acervo tecnológico dos últimos 50 anos é maior que em toda a história da humanidade. E as coisas mudam 60 vezes por minuto. Somos a civilização com a ambição da tecnologia. 7 bilhões de pessoas cercadas por 2 mil bilhões de gigabytes de informação. A questão é, informação é conhecimento? Conhecimento é tecnologia? Queremos ser apenas espectadores dessas mudanças? O SENAC prefere o papel de protagonista, aplicando conhecimento e tecnologia na educação para o trabalho, com uma mentalidade inovadora. É assim que, além de acompanhar as mudanças, o SENAC propõe a transformação da sociedade e trabalha para o ensino do futuro. Educação é processo social, uma ação de desenvolvimento. O SENAC presta cerca de 2 milhões de atendimentos por ano e forma profissionais para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Ou seja, forma cidadãos conscientes de sua responsabilidade na construção de uma nova sociedade e um novo país. Com um projeto pedagógico inovador baseado na metodologia de itinerários formativos, o SENAC tem programas presenciais e à distância nas mais diversas áreas, como gestão e comércio, turismo e hospitalidade, saúde, informática, moda e beleza, conservação e zeladoria. A evolução da metodologia pedagógica é permanente, em conexão com as aspirações do mercado e o desenvolvimento tecnológico. Assim, o SENAC participa dos grandes eventos da educação profissional, como a Olimpíada do Conhecimento e o WorldSkills, que atrai jovens talentos do mundo inteiro. O sucesso nesses eventos confirma a excelência dos alunos e do projeto de educação. Com base em quase 600 unidades, o SENAC atua em 3 mil municípios nos Centros de Educação Profissional, Centros Especializados, Empresas Pedagógicas e Unidades Móveis, e alcança todo o país também por meio da educação à distância. Nas empresas pedagógicas, hotéis, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e um posto de gasolina escola, o aluno vivencia a prática de sua profissão. O SENAC possui ainda uma rede que oferece cursos de pós-graduação Lato Senso à distância. Uma das ofertas é o curso de especialização em docência para a educação profissional, criado para aperfeiçoar as competências do nosso corpo docente em todo o país, reforçando a posição do SENAC como referência em educação para o trabalho. Há mais de 60 anos, a promoção social é parte do SENAC. Ações como o Programa SENAC de Gratuidade ampliam a oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda, atendendo milhares de brasileiros em cursos de longa duração. As unidades móveis superam todos os limites. O Programa SENAC Móvel, por exemplo, é a alternativa para quem vive longe dos grandes centros. De norte a sul e de leste a oeste, a educação profissional chega sobre as rodas das carretas escola e, na Amazônia, a bordo da Balsa Escola. O SENAC também participa de iniciativas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal, o PRONATEC. Criado para gerar novas oportunidades de educação profissional a trabalhadores e estudantes, o PRONATEC contou com a parceria do SENAC desde o início. Onde o Brasil precisa do SENAC, tem SENAC. Democratizando conhecimento, desenvolvendo talentos, promovendo competências, inovando e transformando a sociedade. Hoje é o tempo de moldar o futuro. SENAC. O ensino do futuro do mundo. SENAC. O ESTIL DE LAT ISTOZADO. Obrigado.